Olá, meu nome é Deise, sou enóloga responsável da vinícola Petalongo e vou falar um pouquinho sobre os lançamentos para o ano de 2020. Vamos falar um pouquinho sobre o termo champanhe. Em 1974, o Supremo Tribunal Federal do Brasil concedeu a Petalongo e outras vinícolas utilizarem o termo champanhe nos seus rôos. Isso porque quando a França recebeu o direito de usar o termo champanhe, a Petalongo e outras vinícolas já elaboravam espumantes pelo método tradicional. Infelizmente, as demais vinícolas hoje não estão mais no mercado e a Petalongo, então, continua utilizando o termo champanhe nos seus rótulos. A linha Elegance, produto ícone da Petalongo, única que utiliza o termo champanhe no seu rótulo, acaba de chegar ao mercado. Repaginada, com nova embalagem e uma nova proposta de produto. Trata-se de um Blanc de Blancs 100% chardonnay, fermentado parcialmente em baricas de carvalho francês com 36 meses de autórios. Este espumante representa a máxima expressão dos terroirs, com uvas da cera gaúcha e cera do sudeste. Esse produto nem chegou direito ao mercado e já recebeu 93 pontos na categoria Melhores Espumantes no guia Descorteados 2020. Um dos lançamentos para o ano de 2020 é o nosso Petalongo Vita Surli. Um espumante que foi criado justamente para contar a história do fundador, Manuel Petalongo, que elaborou seu primeiro espumante em 1903. O Petalongo Vita Surli é um produto elaborado pelo método tradicional com 60 meses de autólise, safra 2014. É um corte de chardonnay com pinot noir com garrafas numeradas. É um produto que consiste em contato com as leveduras, não passa pelo processo de degorge e nem tem um licor de expedição. É um produto para quem busca uma experiência única e quem decide o tempo de evolução dele é o consumidor na sua casa. Então, compre a garrafa e aprecie essa experiência. Os tremeados vinhos valetais Terói de Toriga Nacional ganham uma nova identidade, que enfatizam a assinatura do hermólogo e seus 18 meses em Barica de Carvalho, francês. O processo inicia ainda no rinheiro, com a máxima expressão do teroar da Serra do Sudeste. São vinhos encorpados, com grande expressão aromática, com notas elegantes, que justamente enfatizam a passagem por Barica de Carvalho. Acompanha muito bem bratos fundamentados e molhos fortes com carnes vermelhas. Esse produto já está disponível em nossa loja e também pelo nosso e-commerce.